Fala, seus moldeagramados! Durante o domingo passado, 13 de agosto, ocorreram as eleições primárias na Argentina. Em um sistema completamente rupestre e caótico para os padrões brasileiros, o argentino exerce sua cidadania em uma disputa que parece uma Copa do Mundo organizada pela Federação Gaúcha de Futebol, onde as eliminatórias para a Copa do Mundo e a fase de grupos da mesma são disputadas simultaneamente no mesmo grupo, valendo os mesmos pontos. É muito confuso, inclusive eu peço desculpas para querer traduzir. Ao total, foram apresentadas 27 fórmulas, que conhecemos aqui no Brasil como chapas para a presidência da República. Por motivos diversos, 10 sequer puderam superar questões burocráticas. Mesmo assim, foram 17 as opções de voto para o cidadão argentino. Antes de qualquer coisa, faremos um exercício de política arquetípica comparativa entre os principais candidatos que disputaram as primárias para vocês entenderem o que está em jogo na questão partidária. Lista celeste e blanca. Encabeçada por Sérgio Massa, uma espécie de Ciro Gomes argentino, com a clara desvantagem de não ter 10% do carisma do nosso querido cearense de Pindamonhangaba, mas com a vantagem de ainda estar vivo. Sérgio Massa, tal qual o Ciro Gomes, também é advogado e também mudou mais vezes de lado durante a vida que Tullio Maravilha e o craque Neto em alguma treta envolvendo o Neymar. Ele representa uma espécie de última fagulha de esperança para o neoperonismo kirchnerista que parece ter queimado seus últimos cartuchos ao bancar Alberto Fernandes, atual presidente da nação, cuja capacidade cognitiva se encontra em algum ponto mais ou menos pela metade do caminho de regresso ao reino monera. 2. Lista justa e soberana. O advogado e professor universitário Juan Grabois seria uma espécie de Fernando Haddad, também advogado e também professor universitário. Claro, Grabois não é um petista com alma de tucano, o que já marca uma importante diferença entre ambos. Como o peronismo se trata de um espectro que vai desde a esquerda quase radical até literalmente convidar todos os nazistas que estavam metendo o pé da Europa para refundar o Haidt na Patagônia, precisamos deixar claro que Grabois era possivelmente a maior opção viável à esquerda. Era porque acabou sendo eliminado na fase de grupos interna contra Sérgio Massa, que vai disputar as gerais em outubro. 3. Lista é o câmbio de nuestras vidas. Encabeçado por Horácio Larreta, uma espécie de Geraldo Alckmin Portenho, o economista argentino que é o atual chefe de governo da cidade de Buenos Aires, o cargo mais semelhante com o governo do estado de São Paulo em termos de alavancar direitista que sabe comer de boca fechada a presidência da república. Se o pró, comparativamente falando, é o PSDB dos anos 90 e 2000, ou seja, muita privatização, muito higienismo social, mas muito decoro e republicanismo, Larreta repete, pelo menos por enquanto, toda a falta de traquejo e desenvoltura social e eleitoral do companheiro Alckmin e de José Serra. Que Deus o tenha em um bom lugar. Flopou e perdeu a interna para outra candidata do pró, Patrícia Bullrich. 4. Lista La Fuerza del Câmbio. Ganhadora da interna do pró e devidamente classificada para outubro, Patrícia Bullrich compartilha com seu aliado e rival Horácio Larreta a cara de quem só se satisfaz sexualmente ao furar a bola de alguma criança quando a mesma tem o azar de chutá-la para dentro do seu pátio. É difícil comparar Patrícia com qualquer figura política feminina do primeiro escalão no Brasil porque as mulheres da direita com aula de etiqueta no currículo aqui nunca chegaram com tanta força a uma candidatura para a presidência da república. Eu poderia tentar forçar bem a amizade e compará-la com Marina Silva, mas aqui teríamos alguns problemas evidentes. Primeiro, Marina Silva está muito mais à esquerda que Patrícia Bullrich, que é 100 vezes mais fascista que qualquer eleitor do Milley. Segundo, Bullrich não anda pela vida 100% do tempo no modo sonsa menina charlinha. Terceiro, não acho que Marina Silva tomaria banho com sangue de mulheres jovens para tentar manter-se jovem também. 5. Lista Tierra, Techo e Trabarro Guilhermo Moreno é certamente o candidato mais carismático no cenário político argentino. Foi uma espécie de capataz de fazenda durante os governos de Néstor e Cristina Kirchner. Bravateiro de primeira linha e mais peronista que o próprio general, Moreno é uma mistura de Maluf com Brizola. Não chegou nem perto de se classificar para as gerais, mas nos garantiu vários momentos divertidos durante sua proto-campanha. Agora se quer tirar com a Tuzilea, agora se vai tirar com a cansa. Então, agora, ao que tenhamos 5% de probabilidade de ser exitoso, é que estou convocando... 6. Lista Libertá por Sempre Finalmente chegamos a Javier Milley. A comparação com Jair Bolsonaro é óbvia, porém não por isso equivocada, mas Milley é um indivíduo muito mais complexo que o Jair. Um simplório, quase limítrofe, incapaz de ser minimamente qualificado em qualquer coisa que se propôs a fazer na vida. Milley é da escola política de Carlos Menem, cujo equivalente brasileiro é o ex-presidente Fernando Collor. Olá, minha gente. Não há nada que me impeça de vestir a camisa verde e amarela da seleção brasileira. Nós todos temos que mostrar o nosso patriotismo. Ninguém pode impedir que nós usemos as nossas coisas. O estilo, vocês sabem muito bem. O máximo de neoliberalismo possível, muita fanfarronice e, eventualmente, na real, sempre que possível, aparecer na mídia praticando algum esporte, enquanto intercala elogios a algum Chicago boy, seja Paulo Guedes, seja Domingos Cavalo, com promessas de soluções extremamente simplistas e inviáveis para problemas muito complexos. Ministério da Cultura, afuera! Ministério do Ambiente e Desarrollo Soteríbe, afuera! Ministério da Cujeres, Gênero e Diversidade, afuera! Ministério das Obras Públicas, afuera! Ao que te resistas! Ministério da Educação, Adoctrinamento, afuera! Mas a questão aqui é por que 30% dos votos foram, para Milley, um sujeito que, se você apertar um pouco mais, admite que a tal discussão filosófica sobre venda de órgãos e de filhos poderia, na realidade, ser suplantada pela legalização imediata de ambas as práticas. Por que um sujeito cujo discurso assertivo e verborrágico e que mistura pós-apocalipse no estilo Mad Max, punitivismo ao estilo Tolerância Zero, suspensão de todo tipo de benefício social e dolarização esotérica do país, consegue tantos adeptos? Por que um sujeito que é literalmente um ex-cover de Rolling Stone, ex-goleiro das inferiores do Xicarita, e cujo relacionamento com a irmã parece saído de um conto folclórico alemão, ambientado em Santiago del Esteiro, teve tanta penetração social? Como tudo ainda é relativamente recente, vamos listar alguns dos principais subgrupos humanos responsáveis pelo sucesso de tal fenômeno. Fique ligado em como há semelhanças e até pioras significativas em relação ao Brasil. O primeiro grupo é o interiorano desiludido. Existe uma certa tensão e rancor entre Portenhos e o resto do país. O resto do país se queixa que historicamente tudo é demasiadamente centralizado na capital federal, algo como um cabacentrismo cultural e político. O discurso antipolítica contra tudo e todos, contra o sistema, sim, eu sei que você já ouviu isso antes, é a resposta mais óbvia para quem já não acredita no modelo vigente. Este recorte inclui desde o sobrinho de literalmente Adolf Hitler, que é dono de pousada na Patagônia e que está, neste exato momento, tentando sumonizar o Führer em um ritual de necromancia, até o campesino que casou com a própria prima em Santiago del Esteiro. O segundo grupo é o Coringa Urbano, movido a milanesa e empanada. Geralmente um adolescente masculino entre 12 e 49 anos, que não é necessariamente reacionário no sentido mais popular do termo. Ele não quer que o pobre se f*** especificamente, ele quer que todos se f***am menos ele. Essa mistura de Forchner, galegoiano primordial e italiano espiritual, quer mais é ver o circo pegando fogo em um grande reset econômico, com o claro intento de dar o pulo do gato, ou apenas por mera inconsequência festiva. O terceiro grupo é o de Boomer Spolio dos anos 90. Este grupo é essencialmente formado por pessoas que já eram adultas e economicamente viáveis nos anos 90 e viveram na Buenos Aires efervescente. Doses inseguras de cocaína, champanhe, férias nababescas em Mar del Plata ou na Costa Brasileira, mais cocaína e nenhuma visita ao dentista na vida. O sonho acabou. A decadência total chegou, mas o sonho impossível do regresso, esse desejo coletivo também explicado pelo escritor e gênio argentino Alejandro Dolina ainda se mantém vivo. Quarto grupo, saudade do que nunca vivi. Seja por não estar sequer nascido à época, mas cresceu ouvindo bravatas e mentiras sobre um período dolarizado esotérico, seja porque à época era muito jovem ou simplesmente um adulto fudido financeiramente e passou longe do champanhe com o xerolaine, todos unidos pela nostalgia do que não foi. Quinto grupo, os cornos da ditadura. Diferentemente do que sua amiga movida a vinho Malbec e Chardonnay acha, diferente do que o seu primo Barbudinho, fã de Charlie Garcia prega, o argentino na média harmônica não é muito culto. Sua amiga se deslumbra fácil com qualquer buraco que sirva café hediondamente ruim com livros ao redor e seu amigo Minoxi Dilson chora de emoção ao ver um homem de sua idade desfilando de terno puído por Palermo Sorro, Palermo Hollywood ou Palermo Kukoud. A quantidade de viúvas e viúvos da ditadura é preocupantemente alta e se há até uns anos atrás o fascista literalmente tinha vergonha de assumir, com o distanciamento histórico do fato, a vergonha vai passando e o discurso liberal na economia e reaça nos costumes, exceto entre meia-noite e cinco da manhã, é claro, só faz crescer. Seja por excesso de leitura do livro de cabeceira da classe média, por tenha incapaz do mais mínimo exercício de autocrítica, eu estou falando aqui do Pequeno Príncipe, seja por não querer que um descendente de paraguaios receba plano social, seja porque os progressistas estão cada vez mais de acordo com a proibição de imitar macaco nos estádios, bom mesmo era na época do Videla, porque minha querida avó maltratadora serial de garçonetes, assim o disse, ou porque o meu paizão, que está patologicamente apegado a qualquer coisa que o faça lembrar de sua última ereção orgânica, assim o prega. E é isso aí galera, para quem gosta do nosso canal, nós temos a sua pós, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração, para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de conhecer o canal Deep Brasilis, porque foi o Deep Brasilis, o nosso correspondente na Argentina, que escreveu o roteiro de hoje. E para quem nos conhece só do YouTube, saiba que nós estamos no Facebook, no Twitter, no TikTok e no Instagram, temos as nossas novas camisetas, que estão no site da El Capitão, e o nosso curso, que está no ICER, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que o Millet é uma ótima ideia para governar a Argentina, e muito diferente do Bolsonaro, só temos uma coisa para te dizer, não passarão. E para todos aqueles que acham que o Millet é uma ótima ideia,